Eu queria parabenizar a Fundação Terceiro Abrano pelos seus 19 anos, que venham mais 19 anos pela frente e muitos outros, nessa missão que ela tem de produzir, de debater o Brasil e de propor alternativas para o desenvolvimento nacional e para a melhoria do nosso país. Legenda Adriana Zanotto